14 de junho. Na Eucaristia temos o testemunho de como é o amor do Pai, um amor próximo, incondicional, um amor que está disponível a todo momento, puro dom, apto para toda pessoa humilde e faminta que necessita renovar suas forças. Oração. Agradeço ao Senhor por me amar assim. Quero lhe devolver esse amor. Dê-me forças e me ajude a conseguir isso. Todos os dias uma pequena oração do livro 5 minutos com meu amigo Francisco.